Você tem 20 anos, 20 anos, religião desde a cidade já é assim ó, cumprir coisas simples e constantes, hein? Não queira ter os arrobos místicos de uma Tereza d'Ávila, tá? Não queira ter assim os dons de... não é que não queira, não espere, né? Não vá agir só quando você tiver os arrobos místicos de uma Santa Tereza d'Ávila, os dons de ciência e de conselho de um cura-dar-se, você tá entendendo? Não, você e eu, nós, nós somos vulgares, nós somos cotidianos, entendeu? Nós somos assim, ordinários, é isso que a gente é. A nossa religião, ela tem uma característica semelhante a essa. Ou seja, a nossa prática religiosa é assim ó, todo dia fazer a mesma coisa sempre, com o amor possível, e se a gente não tiver com muito amor, faça igualmente, tá ou não? Então assim ó, é acordar com uma Vé Maria, estaria um pouco, lembrar dos mistérios do terço, que você não vai rezar naquele dia, daria mais um pouco, fazer uma leitura espiritual de 5 minutos, daria mais um pouco, vai à missa, vai à missa todo dia, sai da sua casa e vai à missa todo dia, hein? Todo dia, se confessa uma vez por semana, reata o teu terço, faz oração, pouquinho, 10 minutos, 15 minutos, porra, né? Isso é a tua religião, a religião é muito simples de fazer, é muito fácil a religião, é muito fácil, se você quiser, a religião, ela é fácil, a nossa religião assim ó, ela é constante, ela é pequena, a gente vai fazendo essas pequenas coisas todo dia, todo dia, é terço, missa diária, confissão semanal, dois tempos de oração, 10, 15 minutos por dia, né? Uma Vé Maria de manhã, três Vé Maria à noite antes de dormir, uns Pai Nosso aí separados, espalhados ao longo do dia, a gente reza o anjo no meio-dia, é muito pouquinho no fundo, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Música Música Legenda por Sônia Ruberti